Atenção! Jet Runner vai no quarto lugar, os quatro primeiros colocados. Enquanto isso, Key Emotion melhora, vai brigar pela quinta colocação também. O trem agora é mais moderado, avança Corilho lá pelo lado de fora também. Assim os competidores contornam a curva de chegada e entram pela área final. Quality Park vai dominando a carreira, veio para a ponta, Jet Runner vem pelo lado, ele fala demais para mais, busca ele e domina. Veio para a ponta, Jet Runner vai tirando vantagem, meio corpo, corpo inteiro. Enquanto isso, Saladino Wagner tenta avançar novamente pelo lado de fora. Key Emotion também avança, agora Jet Runner vai se despedindo da parcerada. Vai para a ponta, Jet Runner, vários e vários. E o Buchala vibra no mercearia, na ponta, Jet Runner, vários corpos vão passando pelo painel. Jet Runner na ponta, a briga é pelo segundo lugar. Key Emotion avança, Big Mac melhora, domina, toma a dupla, cruza a faixa final. Depois, Mazumbo, que largou muito mal, hein? Largou muito mal, Mazumbo. Muito bem. A Euritrópia e o Meia Dúzia paga 2,80, 2,80. Quando o gringo não vai no mercearia, a gente já joga antecipado. Ele sabe que vai, tem que dar e não dá. E a gente joga antecipado, já terrando. É o que é 10 para torcer. Big Mac, segundo ou terceiro, Key Emotion, quarto, Mazumbo, Jair Bar.